Bem-vindo ao D&D World! Para começar, um produto que na verdade já saiu, mas faz pouquíssimo tempo, saiu dia 4, foi o D&D Hero Escape Master Set. Battle for the Underdog! Eles são mapas que você consegue construir, pedaços de mapa para você sempre ficar alterando, mais como um jogo de tabuleiro mesmo. Mas parece bem interessante. Quem gosta de miniatures e jogo de estratégia baseado aí no D&D, com gostinho de D&D, acho que esse daí é um presentão bem legal. Ele está saindo por R$ 29,99 na Wizards. Um outro livro que eu acho que todos estão ansiosos para ver como é que ele vai estar, não necessariamente talvez para comprar, mas acho que bem interessante em como ele pode estar, é o primeiro livro das raças, que é o Player Hands Book Races, que vai falar sobre o Dragonborn, o primeiro. A questão é, tipo, quanto de fluff e quanto de crunch vai ter nesse livro? Vai ser um livro que realmente vai valer a pena pela história dos Dragonborns, um livro para se ler? Ou vai ser mais um livro onde todas as informações vão acabar caindo no D&D Insider? Porque a descrição que a Wizards passa é que, de fato, claro, vai ter uma porrada de crunch. Isso é, vai ter racial fits, powers, paragon paths, epic destinies, tudo o basicão que vem num livro de jogador. E o que é interessante também, é que você vai ter informações bem interessantes para você criar o seu Dragonborn, melhorar o background dele, fazer um personagem mais interessante, mais legal, se jogar. E vai falar um pouco, acho que provavelmente da biologia até do próprio Dragonborn. Além, é claro, provavelmente dos reinos antigos, onde os Dragonborns viviam e tal, do estilo de vida. Acho que vai ser um livro que vai servir para ambos os estilos de jogadores, né? Dos mais crunches para os mais fluffy, né? Os que preferem fluffy. Um outro livro aí, que é para DMs, então eu fico todo feliz quando eu veja esse tipo de livro, que eu acho que vai realmente clodir cabeças aí de DMs, é o Underdark. O Underdark vai ser um livro parecido com os seus irmãos aí, né? Os livros sobre as outras localidades, os livros sobre os planos, livros sobre o caos elemental que teve agora, nesse último mês. Então, provavelmente você vai ver aquilo que você já está acostumado a ver nesses livros, né? Encontros, como fazer uma campanha no Underdark, como fazer aventuras no Underdark, monstros do Underdark, todo esse tipo de coisa que a gente já está acostumado a ver sobre outras localidades, né? Sobre os planos, a gente vai ver sobre Underdark. Um livro extremamente interessante aí para os mestres de D&D. Um outro livro aí, que também está saindo, um livro muito crunch, mas a gente está super acostumado também. Eu acho que quem agora virou, eu acho que muitas pessoas viraram assinantes do Dead Insiders, provavelmente, talvez, não tenham tanto interesse de comprar esse livro, que é o Martial Power 2. Esse livro, assim como vai ser muito parecido com o Martial Power 1, vai vir bilhões de opções de como fazer personagens marciais, né? Com novos builds de guerreiros, ranger, rogue, warlord, novos feats, novos poderes, novos paragon fests, novos epic testings, tudo o que você precisa para deixar novas opções de guerreiros. Também é interessante, já faz um tempo que o guerreiro está por aí, que o ranger está por aí, vai ser muito legal ter rangers e guerreiros e rogues e warlords com algumas mecânicas um pouco diferentes, né? do que a gente já está acostumado. É sempre legal ver isso. Um outro título da linha de D&D aqui, não é um livro, vai ser mais tiles. Vai ser o Dungeon Tiles Heroin Halls. Eu não sei quantas pessoas usam tiles, o que eu acho o mais eficiente para a minha mesa é uma mistura de ambos. Usar um daqueles tabuleiros que você consegue escrever com a caneta e usar o tiles ao mesmo tempo, né? Então você consegue ter um pouco de ambos, assim, né? Caso você precisa de umas runas, você coloca, caso você precisa ter uma sala específica, você vai fazendo uma mistura de dois, eu acho que vai ficando bem legal. Você usa o que há de melhor dos tiles, que são os desenhos que é difícil você fazer no tabuleiro de vez em quando. Ao mesmo tempo que você também não fica limitado ao que os tiles oferecem. Claro que se você tem todos os Dungeon Tiles aí, eu acho que você pode fazer qualquer tipo de dungeon. Um livro aí muito esperado, um livro talvez mais esperado do ano com certeza para os jogadores é o Players Handbook 3. Ele vai sair em março de 2010 e vai ter aquelas novas classes, aqueles novos estilos de poder. Na verdade, só um novo estilo de poder, que vai ser os psionicos, um novo estilo, um novo source, uma nova fonte de poder, que vai ser a fonte de poder psionica. E vai incluir mais coisas sobre os personagens divinos, novas classes divinas e novas classes primais. Ele provavelmente vai ser muito parecido com o Players Handbook 2, com novas classes, raças e o que a gente já está acostumado. Muito interessante, vai estar saindo a mesma faixa de preço que o Players Handbook 3 também. Outro livro que vai sair aqui no D&D em abril de 2010 é um livro sobre a cidade de Hammerfest. É um livro novo em relação à quarta edição, que não tem nada sobre cidades específicas. E que vai ter, obviamente, um gosto de D&D, não é só mais um livro sobre cidades, igual ao que a gente tinha na terceira edição, ou no D&D. Por que eu digo que é um livro de quarta edição? Primeiro porque ele tem aquele estilo de quarta edição, ele vai ter encontros para você jogar na hora. Você não precisa ficar pensando, que tal os encontros de Hammerfest? Vão ter mapas para jogar estrategicamente, tabuleiros para você utilizar. Então tem esse gosto de quarta edição e, claro, a parte fluff do que é a cidade, quem são os NPCs, etc. Não há muito o que mudar de edição para edição. Parece um livro bem interessante, principalmente para os mestres de primeira viagem, que têm dificuldade, ou aqueles que não têm tempo, né? Têm dificuldade de criar uma cidade com bastante intriga, lugares bem dinâmicos e legais de se jogar. O livro, outro livro que está para sair em abril de 2010, é o irmão do livro que a gente acabou de receber em dezembro, que é o The Plane Above, Secrets of the Astral Sea. Esse livro vai sair em abril. Ele, assim como o Underdark e o Plane Below, é um livro de localidade. Você vai ter os encontros, como jogar no Astral Sea, encontros, campanhas, aventuras, monstros. Falar um pouco sobre... Claro, sempre focado mais para a campanha. Então, se fala bastante sobre os Nove Infernos, que é um lugar bem legal para você ir com seus aventureiros. Nenhuma grande novidade, a não ser que nós vamos ter bastante informações agora sobre os planos acima. Outro livro que está para sair em maio de 2010, que eu acho que vai ser um livro muito interessante para os jogadores, porque é um livro que ele promete, né? A Wizards promete que esse livro vai ter 160 pages of daily hotness. É um livro só de como turbinar o seu personagem, não necessariamente em termos de jogo, mas como fazer o seu personagem ficar cu, assim, aquele personagem que tem um personagem da hora, assim. Um personagem com poderes bem legais, você precisa fazer umas descrições interessantes também, porque esse livro, ele vem não só com a parte de estratégia, mas como fazer o seu personagem ficar da hora, né? Com várias pequenas notas dos escritores de D&D, falando como fazer personagens legais mesmo. Além, é claro, do turbinar o seu personagem ao máximo possível para todos os seus companheiros de aventura aí ficarem com invejinha do seu personagem. Outro livro muito legal, que vai sair em junho de 2010, vai ser o Monster Manual 3. Esse livro não vai ser nenhuma revolução no mundo D&D, para quem já conhece o Monster Manual 1 e o Monster Manual 2. Vai ser só mais 200 monstros para a sua campanha, né? Os poucos monstros que ainda não apareceram aí, clássicos que apareceram no Monster Manual 2 e Monster Manual 1, vai aparecer no Monster Manual 3. Além, é claro, de uns personagens, um outro grande demônio, né? As capas dos Monsters Manuals sempre vêm com um demônio na capa. E dessa vez, Lowe, que é um monstro muito típico aí. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa terrível aranha, rainha das aranhas. Também em junho de 2010, a gente vai ter o livro irmão do Player Sandbook Races, Dragonborn, que é o livro das raças, né? Que fala só sobre o Dragonborn. E em junho, a gente vai ter o livro irmão, só que sobre os Tiflins. É bem legal que eles estão pegando primeiro as raças que têm pouco suporte nas edições anteriores, né? Pouca informação e tal, como os Dragonborns, por ser novo, e os Tiflins também, né? Eles não são novos, mas a forma como eles foram apresentados na 4ª sessão é nova, né? Em julho de 2010, a gente também vai ter um livro muito legal para mestres, que é o Demonomicon. Como vocês já percebem, é um livro sobre os demônios. Tudo sobre demônios. Provavelmente vai ser muito parecido com o livro dos dragões. Só que dessa vez sobre demônios, né? Como fazer campanhas com demônios. Como fazer mais demônios. Fazer campanhas com demônios. Para estar vários encontros prontos, utilizando demônios. Como usar demônios na sua campanha heróica, na sua campanha Paragon, na sua campanha épica. Tudo isso. Então, um livro aí para DMs. Muito legal. Se você gosta de demônios, muito legal. Um outro livro também, muito interessante, que vai sair em julho, vai ser um livro sobre... É um adventure site, como eles chamam. É um livro sobre uma localidade de aventuras. É diferente do Hammerfest, que é um livro sobre a cidade, que fala sobre o dia a dia. Esse é um livro sobre uma localidade onde pode existir muitas aventuras. Ruínas, lugares desse tipo. E o primeiro é justamente isso. É o Vor Hukov. An Unchained Ruins Adventure Site. Então, nesse livro, o que você vai encontrar? Você vai encontrar mapas, adventure, ganchos para aventuras. Você vai encontrar monstros, NPCs, encontros para você jogar. Mapas bonitos, coloridos e legais. Todo esse tipo de coisa. Então, muitos mestres acham as aventuras prontas meio blá. Então, se você é um desses mestres, talvez você devesse dar uma olhada nesse tipo de suplemento. Que apesar de não ser uma aventura, ele dá muito material para você criar a sua própria aventura. Então, ele te deixa livre para ser criativo, ao mesmo tempo que ele te dá todo o suporte para você poder ser mais criativo ainda. Poder gastar o seu tempo de forma mais eficiente. Em julho, também vai sair um outro Dungeon Tile. Esse daí, um Dungeon Tile turbinado, maior. Do que os Dungeon Tiles típicos. Que é o Dungeon Tile Master Set, The Dungeon. Todos os tiles para você fazer Dungeon Ever. Então, 10 pagininhas de Dungeon. Acho que o típico, acho que é 5, metade disso. Então, bastante material para você, se você gosta de Dungeon Tiles, para turbinar as suas aventuras com eles. E aí, em agosto, vai ter um livro, que eu acho que é o livro mais esperado de 2010. Os livros mais esperados de 2010. Primeiro, vai ter, em agosto, 17 de agosto, o Dark Sun Creature Catalog. Bom, é o livro dos monstros de Dark Sun. Porque, como todos sabem, Dark Sun vai ser o próximo cenário que vai sair para a D&D. Dark Sun faz muito tempo que não aparece aí nas mesas, né? Está meio esquecido. Volta aí, parece que com força total. Acho que o estilo do cenário vai ser muito propício com a quarta edição. Acho que vai ficar um negócio muito legal. E o primeiro livro é justamente o Monster Mano, do Dark Sun. O segundo livro que vai vir explicando sobre o cenário de Dark Sun é o próprio Dark Sun Camping Set. Quem já está acostumado com os Camping Sets de Abel ou de Forgotten Realms não vai ter aí nenhuma surpresa, né? Vai ser tudo sobre o cenário. A cosmologia, as localidades importantes, a geografia, o mapa bonitinho, cada lugar, cada, né? E, geralmente, e Dark Sun não é nenhuma exceção, uma pequena aventura vai se encontrar no final do livro. Para você já começar jogando. Espero que eles também deem suporte para novas aventuras, assim como eles deram para Eberron. Um outro livro também, um outro livro que sai junto com o Camping Setting de Dark Sun, é o Marauders of the Duny Sea. Que é justamente uma aventura para Dark Sun. Então, se você leva essa aventura e o Camping Setting, você já tem o que você precisa para jogar aí uns bons dois meses de D&D. Geralmente, a primeira aventura vai até o nível 2 e a aventura que você compra deve chegar até o nível 5. Então, dá para você ir metade do Herói, do Caminho Herói, só com essas aventuras prontas para você não se perder por aí. Então, deu para ver que tem muita coisa legal em 2010. Muito livro bacana, acho que vai estar muito legal. Estou louco aí para ler algum desses livros, para jogar aí, principalmente das raças, que eu quero ver como é que vai estar. Vai ter bastante fluff. Com certeza vou comprar o Underdark e outros livros para DMs. Parece muito legal, estou muito ansioso. Espero que eu tenha trazido novidades para vocês aí, falando sobre o que vai vir e o que não vai em 2010. Claro que o Dark Sun, ele termina em agosto de 2010. Aí tem os outros meses até o final do ano. Geralmente, a Wizards lança um livro bem bacana por mês. Um livro como Quem Pensa Este, um livro como o Underdark. E alguns suplementos junto com esses livros mais interessantes. Então, ainda tem mais, não é agosto, setembro, outubro, novembro, por exemplo, ainda tem mais quatro meses aí de material que eu não pude falar. Porque eles não têm informações ainda do que vai vir nesses últimos meses. Mas até agosto a gente consegue ver que tem coisa muito legal. Bem, é uma pena que a gente não pôde ter o Anand Daniel aqui comentando sobre esses livros. Sobre cenários que ele jogou muito mais do que o Dark Sun. Eu acho que eu joguei uma aventura só há muito tempo atrás, quando ele era um molequinho. Mas nós desejamos a ele aí que o trabalho acabe logo e que ele receba logo os frutos desse trabalho. E é isso aí, pessoal. Continuem rolando 20. Vai ter muito material aí pra vocês pegarem, pra continuarem rolando 20 por muito tempo. E em relação também, né, é interessante falar sobre o que que espera no rolando 20 de 2010. Ah, eu espero que role muita coisa aí no rolando 20, né. Espero que sobre tempo pra mim e pro Anand escrever mais posts antigos que a gente... Que eu, né, os posts que eu mais acho interessante, que mais gosto. São realmente posts com material pro pessoal utilizar nas suas aventuras. Armadilhas, monstros, coisas desse tipo. Vamos ver, né. Espero que 2010 seja um 2010 cheio de RPG. Espero que eu consiga montar uma mesa bem bacana de D&D também. Pra estar, né, sempre pensando D&D e colocando o que eu uso em minha mesa no site. Então, é isso aí, pessoal. Rolam 20. Um abraço a todos. E melhor já irem fazendo poupança, porque esse ano vai ter muita coisa legal. E melhor já irem fazendo poupança.